Quem já pegou, quem já está aí com a prova, só dá o ok pra mim no bate-papo. Todo mundo com a sua prova de redação nas mãos. Eu não tô em casa. Espera aí. Não sei mexer nisso, mas tudo bem. Eu tava tentando conectar pelo computador. Não sei como eu apareço aqui nessa... Não sei o que apareceu aqui. Tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo mesmo? Porque eu tô ouvindo. Tu também! Como é que eu... A prova de redação é aquela que a gente pegou agora, né? Como é? É aquela que a gente acabou de pegar, né? Na escola. Essa é a prova que vocês pegaram. Ela tá valendo seis pontos. Não! Seis pontos não. Cinco pontos. Então, dois e meio é as questões. E dois e meio é a redação. Tá gostando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não tá em casa. Vamos lá. Todo mundo já está com a prova em mãos? Sim. Então, é o seguinte. A primeira questão de vocês, ela fala sobre o trabalho infantil no Brasil. Se vocês forem acompanhar, o texto, né, ele é retirado, ele é expresso pelo artigo de opinião. Então, nessa primeira questão, vocês vão fazer a leitura do trabalho infantil no Brasil. Bom, ler o artigo de opinião de Filma Medina. Após vocês fazerem a leitura, primeiro, pra responder a primeira questão, a gente tem que saber qual é a finalidade do artigo de opinião. Qual é o objetivo do artigo de opinião? É a resposta. A primeira questão. A segunda questão. Sobre qual tema, né, a criadora do artigo, ela fala, ela lida com a opinião que ela tem diante do contexto que ela escreve. Ou seja, você vai ter que dizer nessa segunda questão o tempo do artigo de opinião e você vai ter que colocar a opinião da autora. Após você fazer a leitura bonitinho lá, da opinião, você vai conseguir entender qual é a opinião que a autora tem. Então, vai dizer qual é o tema que ela tá dando, qual é o tema dela. Não consegui. Foi muito erro de aluno na prova de artes. Porque muita gente tirou sete, muita gente tirou sete e meia. Porque quase 60% da turma errou todas as questões de marcar. Porque sou um burro. Eu acertei. Eu burro. quase 50% as questões de marcar estavam erradas. E outra justificava uma coisa lá e justificava a mesma coisa da questão. Isso não é justificativo. Ô, mas é gente burra. Porém, quando eu olhava a questão e via que tava errada, eu nem lia a justificativa. o que é isso? É uma coisa errada? Não vou dizer 50%. 80% da turma e outra responderam as mesmas coisas. Não tem que ter diferente. Não tem que ter 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 também? Não. Na prova de redação, não. Mas você é burra. Ela é ou ela se faz? Certo. Alguma dúvida aí? Primeira, questão. Pessoal, eu acho a primeira. Não entendi. Também não. Não tô com a prova, não tô entendendo nada. Só tô aqui assistindo. Olha lá. Não tô entendendo nada. A terceira questão. A terceira questão fala de tese. A terceira questão fala de tese. Então, nessa terceira questão, ela diz assim, a tese é o posicionamento que o articulista busca defender. Representa sua opinião acerca de um tema. A passagem do texto do livro que apresenta a tese é a tese da autora nessa tese. Aonde está a tese dela aí nessas questões? Lá na letra infantil no Brasil? A grande social? É a C? Aonde é que tá? Não, é prova. o artigo de opinião é um gênero textual que caracteriza-se por quais são as características do artigo de opinião que é repetindo, quais são as características do artigo de opinião. É opinião? Não, ela pede para que vocês conheçam também, façam a leitura do quadradinho do quadradinho de quino e ele quer é uma questão de interpretação. Qual é a estratégia argumentativa? Quando eu falo de estratégia argumentativa, eu estou me referindo, caros alunos, a questão do conceito de comunicação, qual é o argumento, qual é a tese utilizada entre os personagens que vão fazer e vão lidar com a situação da conversa. e não Malfada eu vou sei me importar a violência da malvada apelar a violência né? A propósito de comunicação argumentativa para convencer o outro convencer o outro Fizessem essa estratégia para convencê-lo diante da história em quadradinhos. Então, a quinta questão, ela pede para que vocês consigam retirar do quadradinho qual foi essa estratégia que Malfada utilizou para convencer químico. Se vocês observarem o primeiro quadradinho, ela diz assim, Quando eu crescer, eu quero ter muitos vestidos. É. Coragem dela. Coitada. E eu, muita cultura. Fala aqui, tá pequenininho. Um segundo quadradinho, gente. Você pode esperar a semana até a semana que vem. Gente, eu vou pedir para que vocês ouçam o áudio de vocês e ouçam a mim. Para não atrapalhar a transição do áudio da explicação. Então, desliguem o áudio. Quando vocês quiserem perguntar algo, aí vocês façam a ligação do áudio e façam a pergunta, porque senão vocês vão atrapalhar. Já tá explicando sobre a prova, né? O que é? Não, besta. Acho que é besta. Cada um, mano. O que é, Guilherme? Ô, só tá explicando sobre a prova. Já tava com o teu estresse? Não. O que você só tá explicando sobre a prova? Claro, Guilherme. Então, cursa essa mulher que sim. Vamos lá. Corre! Tu tá aí dormindo? Só em volta. Mano, eu gravei o sermão todinho do Elber com o Guilherme. Mas tá feia, viu, bichinho? Tá doida. Cadê essa prova aqui? Cadê essa prova tu? Que é essa merda? Gente, quando eu crescer, quero ver muitos vestidos. Aí ela diz assim, e eu muita cultura, né? Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende. Não, disse a outra, né? Não. Experimentar sair sem vestido. Ou seja, ele diz assim, que ela, que a Alquim não responde pra malvada, que ela não queria vestido, mas ela queria sair com cultura. Porém, ela disse assim, se ela saísse sem cultura, ela iria acabar sendo presa. Porque utilizar vestido é uma cultura própria feminina. Olha aí, olha o que vai acontecer no final. Com certeza. É difícil ver, é difícil ver e bater em alguém que tem razão. Olha que ela utiliza aí uma estratégia argumentativa pra responder a fala de química. A uma estratégia argumentativa é o que vai acontecer na resposta, tá ok? Nas alternativas que você tem aí, a alternativa que chega bem mais próxima... Ah, então o senhor já deu a resposta, praticamente. Certo? Marca aí, que eu não sei qual é nossa. Ué? Não ouvi. Não ouvi também, não. Vocês vão marcar, na quinta questão, a alternativa que mais se aproxima do que eu acabei de explicar. Qual é a estratégia argumentativa que ela utiliza, né? Fala aí, professor. O que é? Fala aí, professor. Não custa nada. Vamos ver na cara de vocês? Fala, professor. Eu sei que o senhor não quer me ver na recuperação. Fala logo. Fala logo. Olha, logo eu vou dizer. Eu vou adorar fazer recuperação por aqui. Não, tio. Vai ser maneiro fazer recuperação por aqui. Vamos lá. Vai. Como é que vai fazer? Hã? E como é que vai conseguir fazer recuperação online? Pois é, né? A recuperação vai valer 10, o teste vai ser oral, tu respondeu errado e é 0. Caraca, professor. Apagaçada isso, né? Eu não consigo... Eu não tiro 7, eu não tiro 8, quando é papai e marinha oral. Aí a regressão vai valer de 0, vai ser do... Daqui a recuperação do primeiro remestre, né? Vai ter os assuntos do primeiro e os assuntos do segundo. Aí vai ser maneiro. É, uba, bruxa. Não faz isso. Não mata a gente. É por isso que o senhor... Não, meu amor. Primeira vez que eu tiro... Por isso que o senhor acordou, senhor. Olha lá. Proposta de redação. Professor. Metade da pontuação da prova de vocês é a redação. Primeira. Certo? O que é que tá valendo a redação? 2,5? Então já estou de recuperação, então. A redação dela tá valendo 2,5. De 0 a 2,5. Não vai ter histórias de ter pontuação. Ah, tirei 500, já estou com 2,5. Não. De acordo com a pontuação que vocês tirarem, vai gerar a notinha da redação. Gente, não. Quanto é que vale 2,5? Quanto é que vale 2,5? Tá valendo 5. Tá, tem que tirar quanto? Tá? 3 pontos é a redação. Tá ok? Não. Não é 5. Não é 5. 3 pontos da redação. Não. 3 pontos da redação? 4 pontos da redação e 2 a gente... Meu... Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Na verdade. Reformista aí. Não, Elba, não é. 2 pontos da redação e o resto tudinho das questões. Credo, Elba. O cara tem que tirar 1.000 pra tirar 4 na prova, na redação? Eu conheço 2.3. Conheço vocês 3.2.1 ano. Eu já. Conheço a malucação. Eu sei que eu não tenho de recuperação. Conheço 1.2 de respostas de vocês. E vocês acham que eu vou dar... Calma aí. O cara tem que tirar quanto na redação pra ele tirar 4? Como é? Pra tirar 4 na redação? 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600. Tem que tirar quantos pontos? 600. Oito mil? 600. Acima de 800. Por favor, professor. Meu Deus. Elba, eu vou plagiar. Tá bom? Pessoal, deixa... 600, pelo menos. Não é, meu? É pra você explicar a questão de novo. 600. 600, por favor. 750. Seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta. O senhor deixa de seiscentos pra cima, nossa. Melhor. Não, beleza. Porque você vai considerando, né? Mel, fica quieta, Camelho. Já falou setecentos pra cima. Agora tirou oito. É mentira. Eu vou aumentar pra oito e cinquenta. Só mel, cala a boca, Mel. Vai ser quantos? Vai ser setecentos e cinquenta. Setecentos. Isso. Peraí, deixa o professor falar. Olha lá, gente burra. A redação vai ali. Tem que tirar a conta? Tem que tirar a conta? Tá ruimzão, ó. Ai, meu Deus. Tem que tirar a conta da redação? Setecentos. Acima de setecentos. Observem. O tema. O tema aí. Você não vai. Peraí, professor. Não tô entendendo nada que tá ruim o áudio. Jura? O Abel vai passar uma redação agora? É, Luna. Luna? Senhora. Ei, eu acho que é melhor vocês desligarem o áudio pra ser melhor. Eu tô aqui no consultório. Não tô sem nada. Sem caderno. Jura? Ei, vocês. Eu acho que é melhor desligar o áudio, porque senão a gente vai ficar muito confuso. Por causa do professor... Ai, me cala a boca. Tu que tá confundindo, hein, gente? A gente só tava só conversando. Tô entendendo nada. Não, mas se você quiser passar e deixar aqui na loja... Se vocês falarem junto comigo, vai dar interferência na fala. Então, vamos tentar desligar? Ok? Vamos lá. Seguinte. Então, o tema é os efeitos da fala com autoconhecimento na era digital. Esse é o tema da tua redação. Primeiro, vocês têm que lembrar que nós estamos falando, nós estamos falando de efeitos. Então, não vou confundir o tema da redação pra falar sobre a questão de termo e entendimento da era digital. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre os efeitos da falta do autoconhecimento. Então, se eu estou falando dos efeitos em relação à falta desse autoconhecimento, eu estou me referindo, caros alunos, que vocês precisam apresentar duas três vezes que podem estar relacionadas com esses efeitos da falta. Novamente, repetindo, repetindo, vocês vão apresentar duas teses que, dentro dessas duas teses, possa estar, a falta do autoconhecimento, causa o efeito na sociedade. Repetindo, o que é a falta do autoconhecimento da era digital, causa o efeito na sociedade. É daí que vai gerar as duas teses de votos. Repetindo, a teses de votos, as teses de votos, elas vão ser baseadas na falta do autoconhecimento da era digital. Professor, como assim? Vamos lá, libera o áudio pra mim aí, alguém pra fazer a leitura do primeiro texto. Primeiro texto de apoio. Texto 1. Texto 1. A única pessoa que pode explorar a sua mente é você mesmo. Portanto, eu encorajo todos da pessoa mais pobre à mais rica. No século XXI, vocês precisam se conhecer melhor. Muito bem. Então, dentro desse textinho, qual é a tese que a gente pode tirar daí? Que a gente tem que conhecer a gente mesmo pra que essas coisas não aconteçam como hack, essas coisas não consigam monitorar a gente, porque eles estão monitorando a gente e percebendo nossas fraquezas mentais. E a gente mesmo não tá percebendo as nossas fraquezas. Ou seja, eles estão encorajando mais a gente a se conhecer a nós mesmos, pra que eles não consigam hackear a gente pra ter meio que as nossas fraquezas na palma da mão deles. Então, o que a Sofia acabou de falar gera o que vamos chamar de insegurança digital. O que a Sofia falou, ela tá dando exemplo de insegurança digital. Olha as dicas que eu tô dando pra vocês. Tá ok? O que ela falou, ela falou de insegurança digital. Vamos lá. Vamos pro texto 2. Alguém pra ler o texto 2? Ah, quero lembrar. Qualquer informação plagiada da internet, eu anulo a redação com zero. A única coisa que vocês podem aderir é a informação extra. Agora, vocês apresentarem todo o parágrafo ou pegar várias redações e tirando parágrafos de uma, colocando na redação de outro parágrafo, parágrafos de outra, a redação de vocês vai ser anulada com zero. Não tem outra história. É zero. Calma, Elber. Certo? Vamos lá. Não. Elber. Deixa o doido. Professor. Mata, não. Professor, a gente não consegue fazer direito. O senhor ainda lança essa pro cara ficar na pressão. A gente tá aprendendo. Como é? Ele tá nervoso. Professor, eu nunca te amo. O senhor sempre me dá zero. O senhor sempre me dá zero. A tua redação do provô, ele deu um cheiro. Eu sei. Eu sei, aliás, que eu não vi. Você também te faz uma bosta. Tu começares a largar os teus jogos virtuais. Não, mentira. Vou focar na tua proposta redacional e terás certeza que eu não vou te dar zero. Não. Mas eu passei uns dois dias fazendo esse negócio. Não deixa essa sua prova, seu provão. Passei dois dias fazendo a redação. Tudo isso. Eu fiquei a madrugada acordada todinha pra fazer essa redação. Infelizmente, o Elber voltou. Eu fiz a noite rapidinho. Pai, tu tá na mente. Alguém tá meia o texto do correto. O meu computador desligou aqui. Faltou bateria. Eu não sei o que tá acontecendo. Tu é burra, né, meninas? Sério? Coitado que tá chegando a meu. O Elber. O que é, Guilherme? O professor Elber. O que é, Guilherme? O que é, Guilherme? Aqueles tipos de redação que o senhor passou, né? Quando a gente tava tendo aula normal, aquelas... Meio que o início, né? O início que eu meio que dei no... Quando eu... Pode usar. O senhor, posso? Pode usar. Posso? Professor, eu coloquei na minha redação. O senhor nem considerou aquilo que eu coloquei, professor. Guilherme, tu escreveu errado completamente quase tudo. Como, Guilherme? Tu aplicou a tese. Tu colocou prontada. Tu aplicou a tese. Tu aplicou a temática. Quando chegou no desenvolvimento, tu fez merda. Olha só, João. Parece tua cara aí. Mas quando? Mas é só aquelas partes lá que eu coloquei. Na minha redação, né? Daquele só o começo, né? O início. Vou humilhar o Guilherme. Eu posso colocar lá? Nesses efeitos? Pode ser colocado? Vocês podem colocar promulgada. Promulgada, estudar promulgada. Na segunda periferia que a gente tem que ir pro programa, é isso? Sim. Tem um app que aparece um monte de redação modelo, assim. É, mas tu tá com a tese de mim? Tem um app que mostra essas... Tá com saudade de mim, Alguém? Ninguém sabe nem quem é tu, João. Deve ser, Natasha. Deve ser. Professor, do que vocês estão falando? Da redação! Pronto. Coitada, meu. Tinha ganhado desde o começo. Ele tá falando da redação da prova, entendeu? Ele tá explicando. Vamos lá, gente. O tema da redação é um tema que isso aqui... Ele não falou outro agora. Não, ele tá explicando o tema da redação. Da prova. Vamos lá, texto 2. Quem leu o texto 2 pra gente? Eu não. Eu não sei ler. Aluna. Aluna, aluna. Ah, o texto 2 é só uma tirinha. Então, né, Guilherme? Vamos lá, gente. Quem leu vai ganhar meio ponto. Aluna. Guilherme? Use, compre. Só vai me dar meu ponto? Tá bom. Prove. Use, compre, beba. Coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Não é ponto não, Guilherme. É muito errado. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Muito bem. Dá meu ponto aí, professor. O que é que isso pode gerar, gente? O que é que isso pode acontecer? Ela tá em dúvida, né? Persuasão. Efeitos. A falta do conhecimento, qual é o efeito de causa? Persuasão. E agora, observando aí, também pode causar frustrações. As frustrações também são um ponto incomum da causa da falta de conhecimento. Um dos efeitos da falta de conhecimento são as frustrações. Certo? Então, eu já te falei aí, sobre insegurança na era digital, frustrações, tal case. E também, observando aqui o mesmo texto de apoio, a gente pode tirar também aí, como um ponto importante, a questão dos indivíduos acabarem se levando a caminhos indesejados. Ou seja, a causa, o efeito, a falta de autoconhecimento também causa esse efeito. E muitas pessoas, a questão dos indivíduos seguirem caminhos indesejados. Ou seja, a presença de caminhos indesejados também é um ponto dominante do tema. Como que o texto tem? Como que o texto tem? Como que o texto tem? A Natasha tá comendo aquela bolacha. A carência por trás das selfies. Olha o título. A carência por trás das selfies. Photoshop? Photoshop? A Luna faz Photoshop em todas as fotos dela que ela posta. O que é Photoshop? É... Tomás. Deixa eu pegar minha cacadinha para ver se você... O que que é? Tomás, pera, Tomás. Montagem na foto. Não, não sei o que é Photoshop, não. Porra, não. Ô, mas tu não sabe o que é Photoshop, não. Acho que é boa, não. A Luna não tem nem como eu te defender, né? Não, é difícil a situação, mano. É, eu vou perturbar a verdade toda. João Paulo, lê. Tá. A carência por trás das selfies. Postar autorretrato na internet sugere busca pela aprovação do outro. Na busca por aprovação, atenção e reconhecimento, postamos fotos que, de alguma maneira, acreditamos que suprirão nossas necessidades afetivas. O vazio que você tenta preencher com uma selfie não será suprido pela quantidade de videojações que a foto receber. Pois essa satisfação só se dá adiante. É claro que uma selfie ou outra faz mal a ninguém, não é mesmo? O que devemos evitar é o excesso. Afinal, nada é excesso e lá é muito saudável. Como sempre, aperto a treca da consciência e auto-reconhecimento. Consiste em si e de suas escolhas, não há certo ou errado, apenas caminhos diversos pelos quais você pode optar. Bem, isso aí, isso pode gerar também a questão das dificuldades em relações pessoais. Devido hoje, ele está bem mais informatizado, bem mais tecnológico. A pessoa com a falta de autoconhecimento na área digital também pode dificultá-lo em questão de relações sociais. Observe que hoje o ser humano passa mais tempo na frente do celular, que em comum deve... Você é que ele ia pedir uma pergunta assim, ele ia me pesar, moço. Eu ia me pesar. Hoje, a falta de autoconhecimento, um dos efeitos que podem ocasionar com a falta do autoconhecimento na questão digital, é também as relações pessoais. Então, com base nesses textos de apoio... É, namoro. Lembrem-se que a introdução, ela tem dois períodos. Um período dedicado à alusão e o segundo período a tese. Outro ponto importante... O que é alusão mesmo, professor? Porra, William? Perfeição, vocês... Mais burro que o outro. Utilizar os elementos... Custa perguntar? Não. O que vocês têm que fazer? Faça uma introdução e vocês mesmos podem fazer a leitura umas três vezes e verifiquem se não está faltando elementos coesivos, como o quê, pois... Porque o que acontece? Muitos alunos, eles descrevem e não fazem a leitura. Aí, tu tem que colocar elementos coesivos, né? Tem que colocar elementos coesivos. E quando não tem elementos coesivos, o texto fica sem coesão, fica sem coerência. Então, aí, tu vai ter pontuação na primeira competência, que é demonstrado no mundo da norma adulta da língua portuguesa. Então, tomar muito cuidado. Aplicar os elementos coesivos. Após vocês colocarem lá a alusão, apresentar as tese, finaliza o parágrafo e vai para o segundo parágrafo. Nesse segundo parágrafo, você vai colocar o seu primeiro argumento. Que aí, esse primeiro argumento vai ter que se relacionar com a sua primeira tese. Vocês conseguem fechar as linhas muito fáceis. Como assim, professor? Primeiro, você aplica a retomada de tese. Se eu te falei sobre insegurança digital, tu vai o quê? Em primeira análise, observa se tem insegurança digital. É um problema social que pode ser gerado devido a faltas de autoconhecimento em suas... Um problema social. Ponto. Como é que você... Fala de novo aí, fala de novo aí. A primeira retomada de tese, eu vou com a informação extra. Com base nos dados, a pesquisa, e apresenta outros dados. Com a informação extra, vocês conseguem matar em umas três ou quatro linhas logo no seu desenvolvimento. E depois que tu aplicar a informação extra, tu vai para o debate de ideia. Tu vai colocar a tua opinião vigente no final do teu argumento. O que é que tu entendeu? É aquela coisa que tu entendeu. Só que tu vai colocar de uma forma coloquial. Tu vai aplicar isso dentro da proposta culta. Dentro da norma culta da língua portuguesa. Certo? Finalizando o primeiro argumento, você vai para o segundo argumento. Logo será o terceiro parágrafo da tua redação. Volto a repetir. Nada te deixar escrever uma palavra aqui. A outra lá na cima, que é o início do coronavírus. Outra. É um texto em prosa e não em poesia. Para tu escrever no meio da linha uma frase. O que é o primeiro parágrafo que é o primeiro parágrafo que é a introdução. Vai para o segundo parágrafo, que é o primeiro elemento. Você vai para o segundo. Nesses segundos, vão ter que apontar diferentes teóricas. Quem é o eterno histórico? Atrás de um quilógrafo. Atrás de um cantor. Em qual que possa apontar a teoria básica em relação ao tema. Então, no segundo desenvolvimento, você vai seguir a mesma coisa. Só que, ao invés de colocar a informação extra, vocês vão colocar o referente teórico. Aplicou o primeiro, o segundo e o terceiro, vocês vão para a proposta de intervenção. Isso é a mais fácil. É. Eu vou ter que terminar a aula mesmo. Era para acabar meio dia. Vai acabar daqui a quatro minutos. E detalhamento. Vou repetir. Agente, ação, modo, e-mail, efeito e detalhamento. Tá ok? Se você seguir os cinco elementos, é 200 na proposta de intervenção. Básico. Já é para não tirar zero. O senhor me dá zero. Não. Tá? Então, repetindo. Na conclusão, agência, ação, meio, modo, efeito e detalhamento. Quero lembrar outra coisa. Quando? Quando? Prentilizar. Quando vocês podem utilizar mistérios. Cuidado. Mistério? Ministério. Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Me burro. Ah. Tem que saber o que esses ministérios fazem. Porque tem gente que coloca o Ministério da Educação, e aí acaba por ter um ministério por uma coisa que não tem nada a ver na área do ministério. E isso vai fazer vocês pedirem conto numa coisa chamada repertório cultural. Então, daqui a pouquinho eu vou estar postando, no grupo de vocês, uma videoaula que eu fiz para um município. E lá está explicando sobre repertório sociocultural e como tu pode, Zé, seguir algumas regras da redação. Vai ajudar vocês na construção. Na próxima aula, vai continuar o nosso assunto. Vamos aprimorar a redação de cidadão limitativa. E na próxima aula eu digo qual é o livro obrigatório no segundo trimestre. Certo? Como é? Tem uma pergunta. Ei, professor, tem que tirar quanto na redação mesmo? Vai tirar quatro? 700. Assume 700. Não fala nada. É o que se tu falar alguma coisa, tu vai querer aumentar. Já calma. Tá bom, de cima, professor, 700, né? Respira. Tá bom. Se tira, não, peraí. Parece que o Guilherme colocou botox. Respira, ela diz. A Mel quer tirar, ela diz. A Mel tá pedindo dúvida por tu. Mel. É? Obrigada. Quando a gente for fazer a nossa tese, nas nossas duas propostas de intervenção, intervenção, é, nos nossos dois argumentos é pra colocar... Por exemplo, um filósofo que fala sobre o assunto, a gente coloca, então, no segundo argumento. É. Não, no primeiro. Então, o primeiro, a gente, tipo... Não faz. Só coloca uma frase pra poder esclarecer depois no segundo, não é? Tá. Então, no segundo argumento, não, não é necessário colocar uma frase de um filósofo, né? É só pra dar... É, é o seguinte. O primeiro argumento, você pode colocar tanto a informação extra, como você pode colocar o referente teórico. Você tem duas tese, né? Uma tese é o teu primeiro argumento, a tua tese é o teu segundo. Se você não quiser colocar o treino teórico, fica a sua escova. Então, a gente pode colocar... Vantaja! A gente tem uma frase, por exemplo, de, sei lá, de Newton, que fala sobre o assunto, só que a gente não pode colocar... A conclusão... A gente vai ficar onde, Mel? A conclusão, na proposição de intervenção, por exemplo. Você pode colocar bem no seu detalhamento. Pois é, é tipo assim, a gente começa a pensar, ah, tal assunto, como de, sei lá, Newton, aí fala lá a frase dele, depois fala o modo de resolver. Ou tem que ser só na seguinte... Pera de bater aí, pô. Professor Elber, naquela primeira...